Fala, pessoal do Canaltech! Tudo bem com vocês? No Canaltech News de hoje, vocês conferem Ex-engenheiro da Nokia revela sua visão sobre o fracasso do Windows Phone Colpe do FGTS atinge mais de 100 mil usuários do WhatsApp Oppo apresenta protótipo de smartphone com tela diferentona Reciclagem futurista, como o lixo espacial pode ser recolhido e reaproveitado Empresa promete mudar o mundo com alimento feito de gás carbônico e luz solar Um ex-engenheiro da Nokia que alega ter trabalhado para a empresa Tanto antes quanto depois da aquisição pela Microsoft Compartilhou no Reddit a sua visão sobre os principais motivos da queda do Windows Phone Ele diz que, para ele, um dos erros fatais foi subestimar o Google O ex-engenheiro afirma e explica que, na época, o iOS era como um sistema extremamente estável e bem feito Em contrapartida, o Android, que ainda estava apresentando instabilidades Assim, a Microsoft teria colocado a Google como uma concorrente mais fraca E sem levar em consideração as maiores armas dela, os seus serviços Dessa forma, quando o gigante de buscas cortou a Microsoft dos serviços como YouTube, Maps, Gmail e outros O Windows Phone perdeu muito do seu potencial de mercado Outro grande erro, segundo o ex-engenheiro da Nokia, foi o Windows 8 Apesar de muitas pessoas terem se interessado pelos smartphones da Microsoft A vinda do Windows 8, que não caiu no gosto do público, acabou com uma parcela importante de usuários E também impediu a vinda de novos potenciais consumidores Aliás, é dito também que a própria reputação, na época, do sistema operacional Windows Não foi um atrativo muito interessante Por fim, a praticidade e a facilidade dos sistemas operacionais iOS e Android Mantinham as pessoas presas aos iPhones e aos smartphones Android Não sendo interessante, na visão do público, migrar para o Windows Phone Que possuía poucos aplicativos em sua loja O governo aprovou, na última quarta-feira de 24, uma medida provisória Que permite sacar parte do fundo de garantia por tempo de serviço O FGTS E não demorou para que um novo golpe surgisse aproveitando a confusão de usuários O Defender Lab, laboratório especializado em segurança digital Registrou uma ação criminosa que simula um falso saque do FGTS Que já atingiu mais de 100 mil brasileiros O golpe funciona pela disseminação de um link no WhatsApp E ele convida o usuário para liberar a retirada do benefício Dentro do link, há uma breve pesquisa para dar mais credibilidade ao golpe Com perguntas como Deseja sacar todo o seu FGTS ou é um saque parcial? E ainda, você sacou algum valor do FGTS nos últimos 3 meses? E depois de tudo isso, a pessoa é incentivada a enviar o link para mais 10 amigos Para dar mais credibilidade ao ataque, os hackers criaram comentários de usuários falsos Afirmando que já sacaram seu benefício, como por exemplo É verdade mesmo, pessoal? Ou então Eu vou na lotérica segunda-feira para sacar o meu E assim vai Segundo o levantamento do laboratório, o ataque registra 2.083 acessos por hora A fabricante de smartphones OPPO revelou um novo design de display para os seus aparelhos Apelidada de tela cachoeira, a novidade consiste em uma frente mais curvada Atingindo uma angulação de 88 graus nas bordas do painel do smartphone protótipo Que a empresa usou para fazer as imagens divulgadas A OPPO não esclareceu se a curvatura estendida também responderá os dedos e a palma do usuário Nem como está trabalhando essa função no novo display Dada essa curvatura, o aparelho pode ter inserções de comandos indevidas Simplesmente pela pegada do usuário na tela É bem provável que essa tela cachoeira apareça comercialmente pela OPPO em breve Afinal, ela já trabalhou no varejo com smartphones com tela curva no passado Como foi o caso do OPPO Find X Que até aparece em algumas imagens com o protótipo para fins de comparação Há mais de 60 anos o homem lança satélites e foguetes para o espaço E hoje existem cerca de 22 mil objetos orbitando a Terra E se levarmos em conta pequenos entulhos de até 1 centímetro Podemos chegar a absurda quantidade de 1 milhão de pedacinhos de lixo espacial vagando acima de nós Estima-se que exista quase 8 mil toneladas de objetos Incluindo satélites que já deixaram de funcionar e pedaços de foguetes de missões espaciais Mas e como limpar todo esse lixo que está em volta da Terra? A nova proposta veio do Gateway Earth Development Group E a ideia é reciclar esse material em uma instalação na órbita da Terra Para reduzir os custos e facilitar a construção de espaçonaves ou postos avançados de exploração Se os satélites não forem mais úteis, a carcaça deles poderá ser usada para outros fins A Gateway Earth tem planos para gerar receita no futuro, atuando de outras formas também Como por exemplo servir de hotel espacial, instalação de construção de satélites e naves espaciais E ainda como centro de abastecimento para espaçonaves Infelizmente isso não é para agora E 2050 está longe E precisamos de outros planos de curto prazo para limpar a órbita da Terra Estão previstos 150 novos satélites para os próximos 10 anos O que aumentará significativamente o risco de colisão com esse lixo espacial que temos hoje Se nada for feito A startup finlandesa Solar Foods desenvolveu um alimento que pode literalmente salvar o mundo O soleim, um alimento proteico desenvolvido a partir de CO2, gás carbônico O composto que possui aparência e sabor igual a da farinha de trigo Contém em sua composição 50% de proteína, de 20 a 25% de carboidratos e entre 5 e 10% de gordura O que torna isso uma alternativa altamente nutritiva e saudável O soleim é fabricado a partir da extração de CO2, gás carbônico, direto da atmosfera Utilizando uma tecnologia de captura de carbono Então combinado com água, nutrientes e vitaminas em um processo semelhante ao utilizado para produzir fermento E é mantido inteiramente por energia solar Isso faz com que o processo de produção do soleim não seja apenas uma fabricação ecológica Ou seja, sem danos ao meio ambiente Como ainda ajuda a reverter os danos causados Já que o excesso de gás carbônico na atmosfera é o principal causador do aquecimento global Outra vantagem da produção do soleim é que, como é algo produzido em ambientes fechados Ele não está sujeito às necessidades de outras culturas agrícolas Como solos férteis, chuvas frequentes e um clima favorável Isso permite a criação de fazendas de soleim Até mesmo em regiões consideradas como não férteis Como desertos e em costas rochosas de montanhas Segundo o cronograma da Solar Foods O soleim deverá chegar ao mercado em 2021 E os primeiros alimentos que serão comercializados a partir dele Devem ser shakes de proteína e iogurtes Mas, além dos próprios produtos, a farinha proteica parece ser um ótimo substituto Em potencial para alimentos baseados na proteína de soja Pois acabaria com a dificuldade de se achar locais apropriados Para o aumento das culturas de soja e ervilha Usados como base na maior parte dos alimentos Substitutos da carne em dietas vegetarianas E isso tudo ainda permitiria uma maior utilização desses substitutos Pois eles poderiam se tornar uma fonte de alimento nutritivo E saudável em regiões onde ainda não é possível plantar nada E o Canaltech News de hoje fica por aqui Então se não for inscrito, inscreva-se E até a próxima!